O que você vai pagar na próxima viagem? Sério? Na próxima, pode eu pagar na próxima. Sério isso? Tá sem dinheiro? Tá sem dinheiro? O que? Pode pagar na próxima? Não. Porra. Porra, 7 reais. Não, eu falo aqui, mano. É porque meu cartão de... O Uber me cobra antes das viagens. É por isso que eu faço isso. Mas todo mundo faz isso comigo? O que você vai fazer? Eu não entendi. É certo? Hã? É certo? É certo o quê? Eu só quero entender. Só me explica o porquê. Você vai ganhar o dinheiro. Não. Só me entendi porquê disso. Sempre fiz isso. Não, porque a gente já era de boa. Mas 76. Pena de boa. Porque olha só, eu... Bota no cartão de crédito. Bota no cartão de crédito. É, exatamente. Só que o Uber me cobra antes da viagem. E aí é por isso que eu tô fazendo isso. E aí eu pago aquilo dela. Não, pô. Não é assim que funciona. Não, relaxa. Não, não é assim não, pô. Obrigada. A gente tá prendendo. Não, relaxa. Obrigada. Valeu. Oi, tudo certo? Pode entrar? Pode. Pode entrar. Podia ter voltado ali, né? Como você estava em outra corrida Eu não sabia onde eles queriam estar Mas deu tudo certo? Deu, deu tudo certo Vamos seguindo Vamos seguindo É que eu vi que tinha um cara um pouco não educado Ele acha Pô cara Se você vai comprar um negócio Você chega na padaria Vem 10 pães Tem que ter o que para pagar? O dinheiro dos 10 pães O dinheiro dos 10 pães E ele não tinha dinheiro Bota para a próxima Não é assim que funciona Não, e assim A cara dele me parecia um cara que tinha dinheiro para pagar É uma desonestidade Quando eu boto no cartão O Uber me cobra antecipado Falei, e daí? Mas está no cartão Por isso agora eu boto o dinheiro e pago depois Não, não é assim que funciona Deu não é assim que funciona